Você já deve ter ouvido falar da lista de difusão vermelha da Interpol, a Polícia Internacional. Em Goiás, vários criminosos estão na lista pública que pode ser acessada pela internet. Dados pessoais, crimes cometidos e características físicas que podem ajudar na localização dos procurados são inseridos no sistema, como no caso do Sebastião Caixeta de Castro, de 68 anos de idade. O nome do goiano foi incluído na lista a pedido dos Estados Unidos. Ele é procurado por roubo e violência sexual. No Brasil, para que uma pessoa faça parte da lista da Polícia Internacional, é preciso que a Justiça faça o pedido à Polícia Federal. Inicialmente já deve existir um mandato de prisão expedido por uma autoridade judiciária brasileira e a suspeita de que ela esteja no exterior de alguma forma. A partir daí, com a documentação que é reunida na própria Justiça do caso específico, a gente encaminha para a sede para que seja incluída nesse banco de dados. Quase 200 países fazem parte da Interpol. Segundo a Polícia Federal, aqui em Goiás, 70 goianos são procurados pela Polícia Internacional e estão na lista de difusão vermelha. 20 desses nomes foram inseridos apenas neste ano. É um instrumento muito importante de cooperação policial internacional. São vários os casos de pessoas procuradas no Brasil que já foram localizadas e extraditadas a partir do exterior. É um instrumento que a gente utiliza com bastante frequência e dá uma amplitude de trabalho para a gente muito grande. Nem todos os nomes que estão na lista da Interpol são públicos. Alguns casos são restritos às autoridades. Em 2023, a Justiça Goiana pediu a inclusão do nome de Eduardo de Oliveira Francisco, de 34 anos. Em 2018, Eduardo foi condenado a 27 anos de prisão por mandar matar a mulher. A bancária, Sibeli de Paula Silveira, é de 31 anos. A vítima foi assassinada em 2015, com um tiro na cabeça, enquanto andava de bicicleta com o marido. A princípio, o caso foi investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas as investigações descobriram que tudo tinha sido planejado por Eduardo. A família de Sibeli soube que, antes de ser preso, o mandante do crime fugiu para a Europa. Dona Franquelina, mãe de Sibeli, tem esperança que o homem que destruiu a família dela seja encontrado. Não temos notícias dele, últimas informações, últimas coisas que ficamos sabendo, que aliás é só suspeita, não temos uma certeza. É que não está no Brasil, e isso é o mais certo, que ele não está. Então, isso incomoda muito a gente, saber que nós estamos aguardando uma resposta, que não sabemos quando ela vem. Então, vamos lá.